O CIDADE NO BRASIL 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 Nós criamos fantasias Já não vês as alegrias que vias Hoje nem falamos nem nos vemos mais Os dias estão todos iguais Talvez seja melhor assim E o empaque da sua hora em mim Tu sabes, já nem durmo bem Mas eu sei que estás assim também E passamos o dia nesta conversa Ou a tentar e a dizer que tens pressa Não queres facilitar um gastressa Começa a gritaria que separa-nos peça a peça A moça tem valor porque é alto o preço No final o rancor vira-nos no avesso Nunca ileso, não tenho o que quis agora E elas choram, imploram embora, jura que é feliz agora Mas tanto fiz, tanto faz Tanto quis, não quero mais e tu vais Viver sonhos longe de mim, à procura do fim Mas sem mim, seus sonhos não são reais, não Dói demais andar sozinho, onde a gente andava Imaginar que alguém te toca assim como eu tocava Chama-me nomes outra vez que eu te quero ver brava Chama-me nomes outra vez que eu... Não te vou julgar se não der pra nós dois Eu não te vou largar se não te vir depois Eu não quero o fim, não Nem longe de mim, não Fiques assim comigo que eu não quero mais ninguém Porque eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, eu aqui tô bem, 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 bem Então chama, tu chama, tu chama-me nomes O cupido me chamou pra tocar a metade Tenho cuidado, o que me chamas se me amas na cama Então tu tens de me amar em todo o lado Não me chamas de otário, enquanto pelo contrário Tu sabes que eu tenho sido o teu príncipe encantado E cuidado com a maneira com que falas comigo Eu não ligo quantas de cabeça quente Porque quando eu tô também sei o que digo Ver-te feliz é a minha forma de olhar pro meu umbigo Por isso não olhes pra mim como teu inimigo Não adianta chatice Tu sabes que acabas sempre a falar ao meu ouvido Não te vou julgar se não der pra nós dois Eu não te vou largar se não te vir depois Eu não quero o fim, não Nem longe de mim, não Fiques assim comigo que eu não quero mais ninguém Porque eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, eu aqui tô bem Eu aqui tô bem, 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 bem Passaram os dias, passaram os meses, passaram os anos Lembro mais vezes, todas as vezes sentados à mesa De vela acesa, sem ter a pressa da rotina Que contamina a vitamina Sem a energia que contagia a alegria Na melodia da tua voz E não há dia que não pense em nós E eu só queria o que tu adias Eu sei que vias, eu sei que lias Tu fugias, tu fós Mentiras que sobrem, não sou menos homem Me façam do monstro que o monstro Acorda, desgosto no rosto carrega Procuro, foi forte, foi forte, foi forte o que leste Se eu tô contigo é sério, tu respeita o sentimento Tô bom, não compra briga nem com bom atendimento Não somos perfeitos quanto a isso, lamento imenso Sei que eu não sei se o que pensas de cabeça, sei que eu te penso Que existe uma linha fina entre o amor e o ódio E sei que odeias quando o teu boi não te põe no pódio Mas mesmo que para ti isso não seja notório Jory, eu não quero que isto seja só provisório Se eu tô contigo é pra valer e tu podes crer Sou melhor pra ti, até me das motivos pra não ser Sou player sem time e sempre claro que por mim a torcer Não troco o que sempre quis pelo que acabei de conhecer Chama cabrão, filha da puta, sem vergonha, otário Qualquer palavrão, mas o teu coração sente o contrário Se lutas pela relação, eu não sou adversário Até fazer as paz, aceita a guerra com o mal necessário Não te vou julgar se não der pra nós dois Não te vou largar se não te vir depois Eu não quero o fim, não, nem longe de mim, não Fico-se assim comigo que eu não quero mais ninguém Porque eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, 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 bem Eu aqui tô bem, eu aqui tô bem Eu aqui tô bem, 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 bem Então chama, tu chama, tu chama Me nomes, odeia-me agora Mas ama depois Tu chama, tu chama, tu chama Me nomes, odeia-me agora Mas ama depois